Bom dia, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de maio, uma segunda-feira e nós estamos aqui hoje com a nossa aula de história, ok? Espero que vocês estejam bem. Boa semana para todos! Capítulo 3, o início da colonização, está na página 282. Com o início da colonização e do cultivo da cana-de-açúcar, os portugueses passaram a necessitar de um número maior de trabalhadores. E essas atividades relacionadas ao cultivo de cana eram penosas e faltava mão de obra. Essa situação provocou uma mudança na relação entre indígenas e portugueses, ok? E o início da exploração, sem encontrar pedras e metais preciosos, os portugueses precisavam de outra fonte de recursos. E para financiar as viagens até a nova terra, a solução inicial foi explorar a riqueza do pau-brasil. Árvore que era chamada pelo estupi de Ibirapitanga, que significava madeira vermelha. Dessa madeira extraía-se uma tinta avermelhada, usada como corante para atingir tecidos, que era um artigo de luxo na Europa da época. Pequenas quantidades representavam muito dinheiro, compensando assim o embarque e a longa travessia das caravelas, ok? Então agora vamos falar sobre o escambo, que são as trocas de produtos envolvendo dinheiro ou moeda, chama-se comércio. E a troca de produtos por trabalho ou por outras mercadorias, sem envolver dinheiro ou moeda, é o escambo. Está na página 285 do livro de vocês. Administrando a colônia, 287. Nos primeiros 30 anos após a chegada ao nosso território, os portugueses dedicaram-se principalmente à exploração do pau-brasil. No entanto, outros navegantes europeus, principalmente franceses, também começaram a explorar o litoral. Com receio de perder essas terras e para garantir sua posse, o governo português decidiu iniciar a colonização, isto é, o povoamento e a produção agrícola no território. Então foi uma saída que ele encontrou com a preocupação de não perder as terras. As capitanias hereditárias, ainda na página 287. Em 1534, o governo português decidiu ampliar a colonização e dividiu o território em 15 grandes lotes de terra, denominadas capitanias hereditárias. E essas capitanias foram doadas a nobres e comerciantes portugueses para que eles colonizassem o território com seus próprios recursos. E o rei de Portugal, na época, Dom João III, ele decidiu colonizar o Brasil, mas não queria investir dinheiro dos cofres públicos. E foi então que ele adotou o modelo colonizador. Os engenhos, está na página 287, eram grandes propriedades produtoras de açúcar. Esse nome era dado a toda propriedade formada pelos canaviais. Então é a casa do engenho, onde era feita a produção do açúcar. A casa grande, residência do senhor do engenho, e a senzala, que era usada como habitação dos escravos. O governo geral, página 288. Em 1549, com o fracasso das capitanias hereditárias, Dom João III, o rei de Portugal, resolveu criar um governo geral no Brasil, enviando para cá um representante da coroa portuguesa. E a escravização de indígenas, página 290. Então, depois que os povos indígenas perceberam quais eram as verdadeiras intenções dos europeus, eles lutaram de diversas maneiras na tentativa de resistir à ocupação das suas terras. Para isso, muitos deles enfrentaram os europeus por meio de revoltas individuais ou coletivas, para o interior do território e ataques às capitanias. Continuando, apesar das dificuldades, até os dias de hoje, os indígenas continuam lutando e resistindo para a sua cultura e as suas terras. Muitos deles têm organizado e conseguido obter conquistas importantes. E entre essas conquistas, destaca-se a inclusão do seu direito na Constituição Federal. As missões jesuíticas, está na página 292. Os jesuítas acreditavam que a escravizão prejudicava o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. Então, a mão de obra africana, página 293. A maioria dos escravos africanos trazidos para o Brasil, eles viviam no campo, trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar, nos cafezais, nas minas e em outras atividades. O engenho de açúcar, nos engenhos africanos escravizados, eles realizavam a maior parte dos trabalhos. A maior parte dos trabalhos estava sobre a responsabilidade dos africanos, dos escravos. A produção do açúcar. A produção do açúcar era a atividade econômica mais importante da colônia, porque trazia lucro para os fazendeiros e comerciantes e a metrópole. Hoje, o açúcar, a gente pode dizer que ele tem um valor que a gente pode adquirir com facilidade, podemos dizer assim, mas naquela época ele custava muito, ele era muito caro, era precioso. Está na página 296. E a sociedade colonial, página 288, 98. No período colonial, as famílias eram patriarcais, autoridades representadas por uma figura masculina. Então, as mulheres naquela época não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas. As meninas eram educadas para casar, ser mães e cuidar da casa. E os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Agora a gente vai falar sobre a resistência à escravidão. Na página 299, os africanos e os seus descendentes que foram escravizados, eles não aceitaram a condição de escravos. E lutaram para diversas formas contra a dominação que foram submetidos. Então, eles resistiam à dominação, por exemplo, preservando costumes africanos, como a religião, música e as mudanças. E os quilombos, que está na página 299. Então, eram povoamentos formados por escravos que conseguiam fugir dos seus senhores. E esses povoamentos, geralmente, ficavam escondidos nas matas e em lugares difíceis de ascenso. Agora, eu quero trazer para vocês a proposta de atividade que está no livro de vocês, nas páginas 286, 289, 294, 297, 300, 302, 305 e 306. Ok? E logo depois eu também estarei disponibilizando o gabarito. Faça com cuidado, faça com atenção e me dê o retorno. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau.